Está aqui, galerinha, mais um motorzinho do mais um Honda, né? Prontinho para jogar no lugar aqui, ó. Só acabar de fechar o bichão. Está aí, virando o livrinho, vira-brequim, né? Está pronto, né? Quem garante que está dentro das folgas padrões, né? Pode estar livre demais, pode estar apertado, né? Então, não basta só isso. Você tem que ter uma documentação de todas as medidas. Bronzina de biela, bronzina de mancal, folga quicial. Tem que conferir tudo. Não é assim, não. Não é porque está tudo livrinho aqui que está bom, está certo? Aí você garante que esse motor será durável.